Oi gente, hoje eu venho pra vocês com mais um tutorial de camiseta, é uma customização, mas é na verdade uma pintura que a gente vai fazer, tipo uma estampa, e eu já vi em alguns outros tutoriais na internet, mas eu resolvi trazer aqui pra vocês no meu canal. E eu sou fascinada pela lua, então quando eu vi isso eu falei, gente é lindo e eu preciso fazer, e eu até fiz em duas camisetas, que são as fases da lua que a gente faz, vou te mostrar essa. Aí é essa camiseta, e eu fiz nessa cinza aqui também. É muito, muito rápido de fazer, você não precisa de quase nenhum material, você só vai precisar da camiseta, de um pedaço de papelão pra fazer o molde, uma esponjinha, eu usei esponja de cozinha mesmo, eu peguei aquela parte amarelinha, né, a parte fofinha, e usei, e tinta de tecido. É só isso basicamente que você vai precisar pra fazer essa camiseta, e você faz muito rápido, em 5 minutos você faz literalmente 5 minutos, e fica um resultado incrível. Eu amei, amei, amei. Achei linda demais, tô apaixonada. Então é isso, eu espero que vocês gostem, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, e de tentar fazer, porque realmente é muito fácil, muito rápido. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Um beijo, e tchau! Eu vou pegar algum objeto redondo, que seja do tamanho que eu quero a lua, e vou traçar nele só pra ficar certinho. Eu vou cortar dois desses moldes, porque isso vai ajudar na hora de encaixar pra poder pintar. Pra você se orientar na hora de fazer o desenho das luas, você pode pegar uma imagem no Google mesmo. É só colocar lá fases da lua, que tem várias que podem ser como guia. Eu cortei a minha esponja, parecendo assim uma fatia de pizza, por causa dessa parte pontuda, que ajuda na hora de colocar a tinta. Eu começo então fazendo a lua crescente, com ela bem fininha, e vou aumentando ela gradativamente. Colocar os dois moldes assim juntos, ele ajuda pra poder ficar tudo retinho, no mesmo tamanho, e ter o mesmo espaçamento entre as luas também. Eu coloquei um pedaço de papelão no meio da camiseta, só pra tinta não vazar pro outro lado, pra não manchar. Na hora de pintar, eu vou abatendo a esponja, pra assim poder ficar com aquele ar mais embaçado, mais das crateras mesmo que a lua tem. Eu vou abatendo a esponja, mas eu vou abatendo a esponja, Quando você tem um pedaço de papelão no meio da camiseta, pra você terminar de pintar a camiseta, é só deixar ela secar por algumas horas, e você pode sair já usando essa camiseta exclusiva feita por você. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.